Me ajuda aqui, eu vou parir Parir, parir, parir Aaaaaaah Vamos dar um beijinho, tribo Caralho, a tropa, a tropa como? Sabe, até o poder da fama dele, né, tropa? Mostrou o carisma que todo mundo fez junto, menino Vai Aê, pessoal Oi Vocês são brancas? Não Eu nunca tinha visto uma branca Manda salve, vai ter uma Matheus Oliveira Obrigado pelo superchat, queria Caraca, existe mesmo Brancas Ô, Brancas, seu coração Tem cotas para negros? Tem o quê? Cotas para negros? Mano, nem sei o que é isso Tem Então eu vou te dar essa moral Eu sou preto, né, aí se você não me beijar é racismo, você sabe Isso é preconceito Cadê? Cadê o namorado? Oi Oi Outro, brancos? É Cusador de Espanha Vamos fazer um café com leite, é uma entrevista Curioso sobre o Web3? Aproveite o Web3 com a boleta do Web3 E o MetaMask Aproveite Você se considera uma Na hora que eu ia rir do café com leite Veio logo um anúncio na minha cara, tropa Que isso, parceiro Moçapens Não Flau da AD aí Quem você tem cara de não ser ser humano mesmo? Exatamente Eu sou um ET Flau da AD aí, tropa Casa telefone Ai, tropa Quando um doente encontra outro doente, esquece, filho Mano, eu não faço a mínima ideia do que ele está fazendo Está um grudando o dedo no outro, tropa Que isso, mano Ai Para com essa cara, caralho Já deu Posso fazer minha tatuagem agora? Ah, você vai fazer tatuagem? Na onde? Na onde? Aqui, ó Nele? Isso Eu faço na roupa, eu sou influencer Sério? Foda Caralho Mais cedo De manhã, de manhã Pode? Pode Aí, a menina esculacha ou agora, tropa? Quer tatuar minha bunda, rapaz? Eu não vou tatuar Mas só se for uma rolinha com asa Você é pá mesmo? É porra nenhuma É porra nenhuma Você é pá mesmo? Você é pá mesmo? Eu vou tatuar uma piroca com asa Vai tatuar uma piroca aonde? Não, não, não Com asa Na minha bunda Nossa, tatua Muito Você duvida? Não, eu não duvido nada Tatua muito Eu não duvido Vai mesmo? Porra, vai fazer Vamos aproveitar que tu é japonês E faz um pinto Caralho O tatuador Boa pinta, tropa Agora eu entendi Porque as nove e a Tava querendo ir lá tatuar, mano Olha Fala dele aí, tropa Outra parada, tá? Olha lá Caberinho Mamãe me pintei Apá Bigodinho Aquele famoso código de barras Brinquinho Não, tá na picadilha, né, tropa? Eu quero ver o que o musiquetão vai falar pra ele aqui, mano Não, eu não duvido nada Tatua muito Eu duvido Eu não duvido Vai mesmo? O rapi vai Vamos aproveitar que tu é japonês E faz um pintinho que nem o seu Não, 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 não Isso aqui não é possível não, mano Eu vou fechar Eu vou fechar a live, tropa Eu vou fechar a live, mano Esse cara não fez isso aí, não, mano Não é possível não Aproveitar que você é japonês Ai, meu Deus do céu Eu confio assim Vai ter tatuagem No braço e no pau na bunda Vai ser tatuagem No braço e no pau na bunda Mano, mentira que ele fez, tropa Mentira, mano Olha o que que o doente tatuou, irmão Mano Ai, esse moleque é retardado, mano Ele tatuou um pau com asa, tropa Olha Isso aqui é o que, mano? Mano, esse aqui ficou estranho, tropa Tá ligado, mano? Mas, mano, ele é maluco Ele é maluco, tropa Agora eu percebi que ele é maluco Oi Você deixa Oi Eu posso te apresentar um amigo Que tirou uma bolada na loteria Meu amigo ganhou na loteria Aê, meu amigo ganhou na loteria Ele pode te passar uma cantada Pode Faço uma cantada Amiga Você joga na loteria? Não Porque você é um bilhete premiado Beija, 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 beija Mano, que cantada ruim da porra, doido Porque você é um bilhete premiado Agora pronto Nós estamos num espaço público cultural E nesse momento É aquele momento De você dar aquele papinho Pra tartaruga Tartaruga? Que tartaruga? Porque a tartaruga Tá engolindo nossos canudos Parça, que droga você usou? Aí, sem zoar Essa mina, ela fala igualzinho a Dani Russo, tropa Né não? A Dani Russo fala assim também, mano Igualzinho Vê se ela não fala igual a Dani Russo, tropa Tartaruga? Aí, ó Porque as tartarugas Igualzinho, igualzinho Tá engolindo nossos canudos Parça, que droga você usou? Idêntica Sei lá, até a risada Acho que eu tô, mano Não, não Eu devo estar pensando muito na Dani Russo, tropa A risada É lá Tipo, o começo que ela fala Que tartaruga Fala igualzinho Parça, que droga Igualzinho também, aí, filho Que isso, a mina mandou Eu não gosto de pô